Mais um vídeo foi postado no canal, foi liberado, se inscreva no canal e deixe o like bem legal. Oi pessoal, tudo bom? É o seguinte, hoje estamos aqui para começar mais uma aventura aqui no canal, isso mesmo. Só que dessa vez, seu Drongo não estou sadinho, porque eu trouxe comigo o meu amigo, Mongo! Eu mesmo, pessoal! E como vocês podem ver, nós estamos aqui em um mapa muito legal de Five Nights at Freddy's Security Breach! Ah, entendi tudo! Então deixa seu like, se inscreva no canal e também ative o sininho das notificações! Senão o animatronic lá de trás vai te pegar esse aqui da foto, gente! Então vamos iniciar a nossa super aventura! É bom, é bom, é bom! E eu vou ganhar do Mongo! Eu vou ganhar do Mongo! E eu já estou chegando! E eu já estou chegando! Talvez ele ganhe, porque hoje ele está com um bapho de cebola que você nem imagina! Quê? Você está fedorento hoje, Mauro! De onde? Bastante fedorento! Não estou, não! Então, se eu perder, a culpa é dele que está atrapalhando! Gente, eu comi uma cebolinha assada! Que noite! Vocês gostam de cebola assada? Deixa lá nos comentários! Eu gosto! Eu odeio cebola assada! Que olhe! Como é que pode? Opa! Deixa eu pular bem pleníssimo aqui! Eu caí! Que no final das contas dá tudo certo! Você caiu! Ah! Ai, que dojinha! Sinto muito! Ah, não sente nada! É verdade! Eu não sinto muita coisa, não! Você queria que eu perdesse, né? Não, eu não queria que tu perdesse! Ah, não sei não! Eu só queria que tu caísse! Ah, a mesma coisa! Gostou da piada, oca, mão doca? Ah, não gostei nada! Para de se reclamar, não aceita a vida como ela é! Aceita a vida como ela é! Nossa, o menino aqui na minha frente morreu! Coitadinho, ele parece você, amor! Tadinho dele! Aham! Qual é a fase que você está, Drongo? Não sei, é que não mostra a fase! 500? 500 não, 700! Eu estou na meio! Duvido! Quem está aqui? Grapla? Te vira! Vamos lá! Põe! Eu estou me virando! Eu sou esperto! Esperto é uma palavra forte, né, meu fofo? Claro, porque eu sou forte, né? Oh, gente! Aqui tem um negocinho de jogo! Um negocinho de jogo? Como assim? Coloca aí embaixo por onde que vocês estão assistindo esse vídeo! Ai, meu Deus! Meu Deus! Isso aqui é troll, gente! Olha! Cai! Ai, que legal isso aí! A hora que eu chegar aí, já sei! Eu achei que estava bugado, mas não estava! Era só uma trollagem contra a minha pessoa! Uma trollagem! Mas eu não me deixei ser trollado! Ui! Ui! Porque eu sou ainda mais inteligente! Olha só! Nós estamos nos aproximando do super animatronic! Eu não tenho medo dele! Ele que tem medo de ti! Mentira, eu tenho sim! Com essa tua cara feia que tu tem! Ah, minha cara é bem linda! Quem falou isso? Eu! Meu espelho! Ele disse, espelho, espelho meu! Existe alguém mais lindo que o monguinho? Aí ele quebrou! Não! É claro! Aí eu até disse assim! Eu caí! E o Drongo! Ele disse, o Drongo não chega nem aos seus pés! O Drongo chega muito mais aos seus pés! Porque ele é muito mais charmoso! Por causa de você! Por causa de mim, não! Não cube as outras pessoas! Ah, sim! Você tem inveja! Pela sua irresponsável! Inveja do que, meu anjo? Se eu tivesse inveja de ti, eu tava lascado! Eu caí de novo! Ah! Eu tava lascado! Se eu tivesse inveja de ti! Porque tu tá lá atrás! Meu olhar é pra frente, bebê! Não é pra trás, não! Ah! 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 Que isso? Uma garça! Ah! Tipo! Tem um pássaro no estúdio! Nossa! Acho que eu já tô na fase 30! 30 e quê? 39! Acredito! Tá? Acredito bastante! Ah, mas tem que acreditar mesmo! Porque é verdade! Oh, droga! Caí! Oh, calma! Fica tranquilo! Não se estrecha! A vida é um verdadeiro! Caí, levanta! Levante e cai! A vida é uma criança! A vida é bonita, é bonita e é bonita! Olha, eu vi um menininho caindo aqui do meu lado! Tadinho dele! Eu só vi as perninhas dele! Coitado! Você não tem pena dele! É! Eu fiquei com um pouquinho de pena! Então quer dizer que você é uma galinha? É! Porque galinha tem pena! Tem, eu sei! Ai, que delícia de torta! Eu queria uma torta! Ai, eu também! Tô com uma vontade de comer uma torta! Ai, gente! Eu queria tanto comer uma torta! Que me deu uma fome agora! Oh, de amangões! Os impostores! Amangões! De amangões! Vai embora, amangores! Vai embora! Tá? Vai embora, amores! 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 Quem são seus amores? Ai, é... Meu filho! Você não tem filho! O que eu vou ter? Só se você tem um rato! O fidito! Ai, droga! Não era do jeito! O pelúcio! Qual é isso aqui, Drongo? É o do meio! Oi! Não sei! Não sei! Como é que você faz aquele negócio pra saber? Cada um com seus compromissos! Entendeu? Chega o baile! Eu acho que eu sei! Gente, ele me xinga, ele pija na minha cabeça, ele me chuta... Ai, eu acho que eu sei, Drongo! E ele tem a coragem de me pedir ajuda! Pois é! Como que pode? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um Mongo feio? Como pode um Dronguinho viver fora sem banho? Que mentira que eu tomo bastante banho! Ah, toma! Quando chove! Ai, que engraçado! E tu que só toma banho nos finais de semana? E daí? Eu tomo todo dia! Gente, ele admitiu que toma nos finais de semana! Não! E de segunda a sexta e final de semana! Ah, tá bom! Se a gente não te conhecesse, né, Felúcio? Felúcio! 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 Coloca nos comentários a hashtag Felúcio! Ô, droga, hein! Não sei o que tá acontecendo comigo! Eu sei! Você sempre foi ruim e agora tá sendo pior ainda! Oh, mas é difícil isso aqui, hein! Ô, droga! Nada é impossível quando a gente corre atrás dos nossos objetivos! Você tá... Nossa, você tá longe, hein! Eu tô no final, Jaco! Você tá no diamante, né, Drone? Eu tô no diamante! Não é diamante, é rubi! Ah, que interessa! É o rubizinho! É rubizinho! Olha a inveja! Como é que é? Cuidado que ela mata! A gente invejosa! Ai, meu Deus, tira essa mão daqui, ô, criatura! Tá me atrapalhando de passar! Ai, agora, será? Gente, eu tô subindo no super animatronic, olha! Hashtag, sobe, sobe! Uhul, consegui! Desce, 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 sobe, desce! Meu Deus do céu, eu tô na boca! Você já tá no animatronic, hein! Eu tô na boca dele, olha! Nossa! Ele vai te comer, Drongo! Ele já me comeu, eu passei aqui agora! Nossa, ele vai passar mal, né, Drongo? Meu Deus! Por que passar mal? Eu não entendi! Porque ele comeu você! Eu não entendi a graça! Ah, eu entendi! Eu tenho um balanço! Tem gente que não tem! Ô, Drongo! Oi! Nossa, aqui! Olha aqui! Isso aqui é invisível, aquele que você falou! Eu não quero nem saber de ti! Eu quero! Você gosta de mim, né, Drongo? Eu não! Gosto sim! Deus que me livre! Você me ama, né, Drongo? Gente, como é que pode a pessoa ser tão iludida assim? Eu gosto de você, Drongoito! Isso aí eu já sei! Gente, ó! Eu ando por aí Porque já tive medo de viver! Deixa eu ver! Não vem aqui não, é! Não vem! Ah, não começa de palhaçada, Drongo! Gente, que burro! Ele tá voltando! Não tô, não! Tá brincadeira, não tá, não! Ah! Ah! Gente! Olha só! Olha só, meus amores! Esse vídeo vai ficando por aqui! Se vocês gostaram... Deixe o seu like! Se inscreva no canal e também... Ative o sininho das notificações! Isso aí! Um super beijo! Um super queijo! E... Até os próximos vídeos! Tchau! Amo vocês! Beijocas! Tchau, tchau!